Olá a todos, eu sou o Don Huang, produtor de Monster Hunter Outlanders na Tencent Games. Hoje eu estou com o Suzano San, produtor da Capcom. Gostaria de introduzir a vocês o nosso novo jogo. Obrigado pela introdução, Huang San. Olá a todos, eu sou o Genki Suzano, produtor da Capcom. Estou muito feliz em conversar com todos vocês. Como essa parceria começou? Atualmente muitos dos nossos membros, incluindo a mim, somos grandes fãs de Monster Hunter. Aqui na Team Group Studio nós temos muitas experiências e conquistas em desenvolver games mobile por longo período. Nós propomos então uma parceria alguns anos atrás, colocando a nossa paixão e experiência em sinergia e felizmente a resposta deles foi muito positiva e então nós podemos seguir adiante com esse projeto. Nós esperamos trazer muita diversão para todos os fãs da franquia Monster Hunter ao redor do mundo, fazendo um jogo que eles podem jogar a qualquer momento e em qualquer lugar. Seria incrível se esse jogo pudesse ser a primeira experiência de caça para aqueles que ainda não tem familiaridade com Monster Hunter. Há 4 anos atrás nós recebemos uma proposta entusiasta envolvendo a série Monster Hunter. Essa proposta veio da Team Studio Group, que já tem uma longa jornada desenvolvendo games, que tem grandes resultados em dispositivos mobile em particular. Eles nos apresentaram algumas ideias muito interessantes para um novo jogo mobile de Monster Hunter. E essas ideias estavam cheias de elementos únicos que são reforçados pelos pontos fortes da Team Studio Group. E esses elementos estão sem precedentes para a série Monster Hunter. Por meio dessa parceria, nós da Capcom enxergamos que poderíamos trazer uma aventura Monster Hunter que fosse fresca, ou seja, com novos elementos para ser jogada no mundo inteiro. Qual é o conceito desse jogo? Monster Hunter Outlanders é um novo jogo mobile, feito em conjunto pela Team Studio Group e também pela Capcom. Os jogadores embarcam em uma aventura de mundo aberto, que tem personagens e companheiros bem originais. E nós mantivemos o tanto quanto possível o gameplay refinado da série Monster Hunter. Enquanto otimizamos várias partes do game para maximizar a diversão do seu sistema único de batalha. Eu gostaria de introduzir algumas funcionalidades do jogo. Mundo aberto. Os campos de caça inicialmente incluem florestas, pântanos, desertos e todas essas áreas estão interconectadas de forma contínua. E quando os jogadores encontrarem os monstros em cada área, eles deverão ficar atentos ao clima e ao ecossistema. Nós estamos desenvolvendo novos elementos de craft e novas ferramentas que permitam os jogadores se aventurar onde quer que eles queiram ao redor das áreas de mundo aberto. Nós iremos anunciar mais detalhes quando chegar a hora. Experiências únicas de caça. Agora eu gostaria de falar sobre os personagens do trailer. Nesse jogo, os jogadores vão poder escolher o seu próprio personagem de um conjunto que vai estar disponível. Esses personagens têm origem distintas e suas aparências e personalidades também variam. Suas especialidades em armas e habilidades também serão diferentes. Lutar com eles em harmonia vai ser a chave para virar a caçada a seu favor. Eu gostaria de falar um pouco sobre os companions. Em adição aos amigados que já estão presentes na série, haverão novos companheiros nesse jogo. Eles darão suporte muito confiável em situações como coleta de itens ou mesmo caçada de monstros. Nós teremos mais anúncios no futuro sobre os personagens e também os companions. Monster Hunter Outlanders vai oferecer uma experiência única em gameplay. Mas ao mesmo tempo vai incluir vários elementos que foram aperfeiçoados no decorrer da história da franquia. Ele terá armaduras e armas de jogos anteriores ao mesmo tempo que trará novos elementos. De forma que os jogadores possam continuar se divertindo com ações que já são familiares desde o passado dos jogos da franquia Monster Hunter. Sobre os controles, nós requisitamos a Team Studio Group que considerasse a plataforma de experiência, que no caso é a mobile, e refinasse os controles pensando nessa plataforma. Nós vamos revelar mais detalhes quando chegar o momento, então fique atento para futuras atualizações. Monstros Como Monster Hunter Outlanders é um novo spin-off da série Monster Hunter, os jogadores vão encontrar uma multidão de monstros. Assim como variadas táticas de caça aos monstros nos dispositivos mobiles, onde seus amigos podem se juntar e caçar juntos. Nós vamos trazer novas informações muito em breve. Você reparou naquele monstro grande e específico no trailer? Que ela é uma rática que sofreu uma mutação e se tornou mais feroz devido a certas condições que podem acontecer no ambiente. Além de mutações e monstros enfurecidos, haverão também novos tipos de monstros grandes que os players vão encontrar à medida que progridem pela história. Esse é um pequeno resumo do que se trata Monster Hunter Outlanders. Por favor, fique atento nos anúncios futuros. Esse é o nosso primeiro anúncio desde que revelamos a nossa parceria com a Team Studio Group em 2022. Estamos entusiasmados em revelar Monster Hunter Outlanders, o novo jogo Mobile Monster Hunter com uma gameplay única, que se tornou possível graças à experiência em desenvolvimento, o know-how cultivado ao longo dos anos pela Team Studio Group. Por favor, fique atento às novidades no futuro.